Pra dar uma notícia assim não sei como se prepara Quem sou eu pra estragar o casamento do cara? Dizem que quando Deus junta ninguém mais separa Mas eu filmei a noiva com a boca na vara E agora socorro Deus me dá um sinal Independente do que eu fizer não vai ser legal Se eu não contar eu sou um cúmplice do B.O. Se eu conto agora é ruim, se eu conto amanhã é pior Pra dar uma notícia assim não sei como se prepara Quem sou eu pra estragar o casamento do cara? Dizem que quando Deus junta ninguém mais separa Mas eu filmei a noiva com a boca na vara E aí